Música Só mais um MENGO Fala nação rubro-negra, bom sábado a todos E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Essa possível venda do Wesley Para a Premier League, Flamengo já recusou A primeira proposta, mas as negociações Elas continuam Todo mundo hoje vai torcer para a seleção brasileira Até porque 10 horas da noite, Brasil vai jogar Contra o Uruguai, e o Uruguai tem 4 Jogadores rubro-negros, então Caso o Brasil vença hoje A partir de segunda-feira O quarteto já estará no Ninho do Uruguai Para poder fazer os seus treinamentos Sobre Flamengo vs Cuiabá Tudo sobre esse jogo E a SAF será Muito dificultada no Flamengo Caso uma emenda seja aprovada pelo Conselho Deliberativo, vou dar detalhes Para os senhores, essas e outras vocês encontram Agora na Flágeral TV, mas antes disso Deixe seu like, muito obrigado Muito obrigado mesmo pelos 500 mil Inscritos, fiz um vídeo em homenagem ao meu pai E uma homenagem também a todos vocês Muito obrigado, meio milhão na Flágeral Para cima deles, e vamos para as notícias Que é o que interessa Isso aqui é Flamengo Falando agora sobre o mercado da bola Mas o jogador nosso pode estar indo Para a Premier League, eu digo isso porque Segundo o Globo, e também o UOL O Bornemount, que é um clube lá da Premier League Fez uma proposta pelo Wesley O Wesley que está mandando muito bem Nos últimos oito jogos Ele foi titular em todos A gente sabe que o Varela está na seleção do Uruguai Mas o Wesley está mandando muito bem Está em franca ascensão E fica esse questionamento 72 milhões de reais foram oferecidos para o Flamengo O Flamengo recusou esses valores Só que a negociação ainda continua O Flamengo vai tentar com que esses valores subam Lembrando que há um tempo atrás O Barcelona queria a contratação do jogador Por empréstimo com opção de compra O Flamengo recusou Na época o Vitor Pereira gostava muito do atleta E o atleta está demonstrando que realmente Apesar dele ter pulado várias etapas É sempre bom a gente lembrar isso Que é um jogador muito novo Tem apenas 20 anos E era para ele estar no sub-20 ainda Mas não Ele já está no profissional Há algum tempo Tem mais de 70 jogos pelo Flamengo E é aquilo, né? Às vezes o atleta está em baixa Mas do nada ele melhora E o Wesley sofreu várias situações Teve aquele problema da briga lá no quiosque Ele teve problema de contusão também Então a gente tem que ter paciência Até porque foi o que eu falei Pulou várias etapas Não era nem para ele estar no profissional Mas as circunstâncias colocaram ele lá As circunstâncias colocaram ele lá E hoje em dia ele vem despontando aí Como um belo lateral direito Está mandando muito bem O jogo inicial dele nessa sequência De oito jogos como titular Foi no 6x1 do Flamengo Então ele está sendo muito importante Nessa fase rubro-negra E o time como está indo bem Também ajuda ao lateral O Flamengo tem 70% do passe dele Então caso aceitasse essa proposta De 72 milhões de reais O Flamengo ficaria Em torno de 53 milhões de reais Por isso que o Flamengo está tentando Um valor a mais Mas eu deixo esse questionamento Para os senhores É incrível essa mudança no futebol Mas a pergunta que eu faço para vocês É a seguinte Vocês renovariam o contrato com o Wesley? Segurariam ele no Flamengo? Ou vocês acham que é uma boa oportunidade Do Flamengo fazer uma venda E colocar um dinheiro em caixa? O contrato dele termina No final do ano de 2025 E eu deixo essa pergunta difícil para vocês Porque se eu fizesse essa pergunta Um mês e meio atrás Com certeza a maioria dos torcedores Falariam O ciclo dele acabou Vem de ele por qualquer valor E como ele se valorizou Com um belo futebol Que está fazendo dentro de campo Hoje em dia Essa pergunta Deixa a maioria dos torcedores em dúvida Uma coisa que não deixaria Há um tempo atrás Então a pergunta é a seguinte Renovariam ou venderiam o Wesley? Coloca a sua resposta aqui embaixo do vídeo Falando sobre SAF Vai ter uma votação em agosto Provavelmente Para que o Conselho Deliberativo Ele aprove uma emenda Que dificulta E muito E muito A criação da SAF Aqui no Rubro Negro Vamos ver a matéria A emenda em tramitação Determina que uma proposta De transformação do Flamengo Em SAF Teria que ser aprovada Pela Assembleia Geral Que inclui todos os sócios Com direito a voto do clube Com um quórum mínimo De 60% dos sócios O que equivaleria hoje A cerca de 3.600 Dos quais ao menos Dois terços 2.400 Devem votar a favor Para a mudança ser aprovada Hoje Há uma indefinição Dentro do clube Se o tema já caberia A Assembleia Geral Ou apenas Ao Conselho Deliberativo A emenda Visa esclarecer a questão Além de definir O aumento do quórum Necessário para aprovação Além disso A emenda também Inclui uma cláusula De quarentena Que proíbe Eventual SAF De contratar Por seis anos Quem tem ocupado Cargos de dirigente No Flamengo Nos três anos anteriores Isso impediria Que dirigentes do Flamengo Agissem em causa própria Na proposta de criação Da SAF A emenda Teve o apoio De diversas correntes Políticas do clube Incluindo os candidatos A presidência Luiz Eduardo Batista BAP E Maurício Gomes De Matos É isso galera Com dois terços Para aprovação Com no mínimo 60% Dos presentes E quem tem direito A voto no Flamengo Também Poderá votar Na SAF Caso Essa emenda Seja aprovada Pelo Conselho Deliberativo Acharam uma boa Essa emenda Gostaram também Dessa tentativa De dificultar ao máximo A SAF Até porque No Brasil O Flamengo É exemplo Dentro e fora de campo Por toda a reformulação Que aconteceu E é hoje Nação rubro-negra Às oito horas da noite Flamengo Versus Cuiabá No Maracanã Partida importantíssima Flamengo está disparado Na primeira colocação Vocês estão acompanhando comigo A tabela do campeonato Em décimo quinto Está o Cuiabá Com apenas 13 pontos E o Cuiabá Dos últimos cinco jogos Perdeu apenas um Então é um time Que está colocando dificuldade Nos adversários Não é um time bobo O Cuiabá Assim como o Bahia O Ceará O Atlético Paranaense Eu tenho admiração Por esses clubes Porque eles Assim como o Flamengo Estão se estruturando Fora de campo Pagam o salário em dia Tem ali a maioria Um CT de qualidade Não fazem contratações Astronômicas Com salários assim Exorbitantes Eles têm o pé no chão Devem pouco E conseguem fazer Um campeonato justo Então parabéns Que todos os clubes Pudessem seguir Esses times Assim como o Flamengo Também fora de campo Com uma diretoria Que paga o salário em dia Sem contratações Se não tiverem condições E muitos clubes grandes Acham que contratando E ficando devendo Calam a torcida Mas a conta Vem daqui a alguns anos É o que está acontecendo Com o Corinthians Com o Grêmio Aconteceu Com o Inter Com o Cruzeiro Todo mundo Está devendo muita coisa E se não tiver SAF O pessoal não se salva Então parabéns ao Cuiabá E aos outros clubes E nessa partida de hoje A gente tem o Bruno Henrique pendurado Então muita atenção A volta do Eric Pulgar Vai acontecer também E o Flamengo Vai entrar em campo Às 8 horas da noite Lembrando Com transmissão Pelo Premier Não tinha falado pra vocês Onde assistir esse jogo O Flamengo deve ir a campo Com esse time Que eu estou mostrando Para os senhores Rossi no gol Lateral direito Wesley O esquerdo Ayrton Lucas Na zaga do Flamengo Davi Luiz Ao lado do Fabrício Bruno Na parte de volante Provavelmente O Léo Ortiz Volte para o banco E quem esteja como titular Seja realmente O Eric Pulgar Que é o cara Daquela função Ao lado dele O Alan Um pouco mais na frente O Gerson Aberto pela direita Luiz Araújo Pela esquerda O Bruno Henrique Que está pendurado Cuidado Bruno Henrique A gente precisa de você E como centroavante A gente vai ter o nosso Pedrão Derrama senhor Porque o Pedro é matador Para mim esse jogo Vai ser 2x0 O time do Flamengo Com pelo menos Um gol do Pedro Foi legal A gente ver a última partida O Carlinhos Fazendo gol Ganhando uma moral E ele que Sofreu muito Se contundiu Pegou virose A mãe faleceu Então agora Esse gol Dá uma moral a ele E a gente ganha Um centroavante No banco de reservas Porque a gente está sem O Gabigol A gente fica pelo menos Com um substituto imediato Com as características Do Pedro Que é o Carlinhos Que joga De uma maneira ali Parecida com a do Pedro Lógico a gente Colocando na prateleira Um jogador E na prateleira o outro A gente sabe que o Pedro Tem muita qualidade É um dos melhores Centroavantes do mundo E o Carlinhos Também tem muita qualidade Mas o nível dos dois Ainda está muito diferente Galera Queria que vocês Deixassem aqui O palpite O Cuiabá Não vai partir Para cima do Flamengo Mas também não é um time De jogar só retrancado Eles vão esperar A oportunidade Mas vai ter hora No jogo Que eles vão para cima Então que a gente Tenha muita cautela Na zaga rubro-negra Flamengo Que nessa data FIFA Nessa Copa América Que estão tendo jogos No Brasil O Flamengo Tem um aproveitamento De 76% São cinco vitórias Um empate e uma derrota Então está mandando Muito bem o Tite E é bom Que o Tite Coloca todos os jogadores Para ficarem aptos Quando precisarem Entrar em campo Eles já estão acostumados Porque o Flamengo Está tendo que usar Praticamente um time Reserva Durante essa Copa América Então para cima do Cuiabá Vamos se Deus quiser Conquistar mais três pontos Irmos para 33 pontos E disparar cada vez mais Na liderança Do Brasileirão É nação É hoje Às 10 horas da noite Uma partida Que todos os torcedores Do Flamengo Provavelmente Vão estar torcendo Para a seleção brasileira E eu digo Por que Vão estar torcendo Para a seleção brasileira Porque hoje em dia A seleção perdeu Muito da sua essência Do que era antigamente E isso afastou Os torcedores Da própria seleção brasileira Às vezes a gente vê a seleção Com sangue nos olhos A gente vê a seleção Irritado Só de ouvir o nome Seleção brasileira Porque a gente sabe Que nessas épocas A gente perde vários jogadores Para a própria seleção Dessa vez foi diferente Com Dorival Mas na maioria dos anos Dos últimos anos A gente foi muito prejudicado Por causa de convocações E tiraram muitas vezes A possibilidade De a gente conquistar O Brasileirão Como aconteceu Alguns anos atrás Então Dessa vez Brasil vai jogar com o Uruguai O Uruguai tem quatro atletas Rubro-negros De La Cruz Vinha, Varela E também o Arrascaeta E a maioria dos torcedores Querem eles de volta O mais rápido possível E caso a seleção brasileira Vença hoje A seleção do Uruguai Vai ser uma partida Lógico Muito difícil O Uruguai É franco favorito Para ganhar a Copa América Não só para vencer do Brasil Para ganhar a Copa América Mas a gente sabe Que os jogadores brasileiros Têm muita qualidade Então Existe essa possibilidade Do Brasil vencer o Uruguai E caso vença o Uruguai A partir logo da semana que vem A partir da segunda-feira Os jogadores lá Se apresentariam Ao Ninho do Uruguai E voltariam aos treinamentos E aí O último jogo Que a gente ficaria Com o time todo capenga Seria hoje realmente Contra o Cuiabá Então É isso A nação torcendo Para a seleção brasileira Eliminar logo A seleção do Uruguai Lógico A gente não quer tristeza Dos nossos jogadores Mas A gente vê A nossa felicidade Em primeiro lugar E quem paga o salário Desse quarteto do Uruguai É o time do Flamengo O Flamengo Que pagou multa Muito cara Gastou rios e rios de dinheiro Para trazer esse quarteto E é sacanagem A CBF Marcar jogos Na data de Copa América É sempre bom A gente lembrar isso Ah Pedro Mas está tranquilo O Flamengo está ganhando tudo Não Não está tranquilo não Por quê? Se a gente tivesse Esse quarteto No time do Flamengo Até o Eric Pulgar Mesmo na época A gente poderia não ter perdido Para o Juventude A gente poderia ter vencido O Atlético Paranaense Então Não tem essa De que o Flamengo Está superando Sim O Flamengo está superando Mas poderia estar Numa colocação melhor ainda Na tabela Caso a CBF Não tivesse marcado Os jogos Do Campeonato Brasileiro Na data da Copa América O único país Que não parou Pela Copa América Então É isso Torcendo para a Seleção Brasileira 10 horas da noite Com transmissão Pela Rede Globo Tenho certeza Que todo mundo Vai estar ligado lá E a pergunta Que eu deixo para vocês É a seguinte Estão torcendo para o Brasil Ou estão torcendo Para o Uruguai Valeu nação rubro-negra Estamos juntão Fiquem com Deus Até a próxima E fui